E aí galera! Beleza! Nada abajaram a parada, tamo aqui jogando com a... Ah, não tinha ficado aí, gente! Paracuzão! E o Shake de fundo latindo! Cala a boca, Milk Shake! Milk Shake! Ó o zumbi, ó! Ih, tem zumbi nessa fase! Fudeu! Deixa eu ver, vamos jogar Metal Slug 2, gente! Não, 3! Merda! Ih, já! Queria fazer? Não, já! É, gente! Vamos jogar Metal Slug 3 dessa vez! Tentar zerar todos pra fazer o desafio! Que perder todo... Vai pagar a prenda! Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de detonado, gente! Mano! Nós desmarremos! Caralho, Mano! Oh, é foda-se! O bagulho aqui é louco! Isso aqui é mais difícil! Eu quero comer caranguejo agora! Agora me deu vontade! Caranguejo é bom! Seri Cascu! Seri Cascu! Seri Cascu! Seri Cascu! Eu levei ela pra comer caranguejo seri... Quer dizer, sushi... Tinha caranguejo e ela não gostou! Achou ruim! Não foi? Na verdade eu faço mal! É! É! Pera aí não! Pera aqui! Eu tenho que abaixar! Vai ali ó! Entra ali abaixando! Ela já abaixou já sozinha! É! É a gente pra pegar aquele coisa ali tem que abaixar vocês! Sério? Uma fase só eu? Sozinha? Calma! Está! Ahn! Olha! A debaixo da água! Olha que massa! O que que eu vou que vai dar aqui no cilinho? Nossa! Caralho tio! Jesus! Cuidado tio! Cuidado tio! Vai lá rapaz! Morreu! Ah! Não é pra matar essa porra! Nossa! Mas o que pegou que ela aí? Eu peguei e já morreu! Nossa! De nada! Eu morro peguei e já explodiu! Que mal! Nossa! Que bestidor desse! O Metal Slug 3 é no mar Que porra, é só uma baleia, uma anaconda Que diabos De nada De nada Oh, cocô Ah, deixa o cocô pra trás Cocô só vale 10 pontos Ok K.O K.O, mandou faca Tinha fã já Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Ah, esses bichos atiram pra cima É? Tira uma debaixo essas porra, mano Ah, tu boia Olha os caras que eles gêem, tio Porra, não posso levar mais tiro Nossa, porra, nem é chefão ainda Caralho, mãe Pra cima ou pra... Cuidado Eita 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 Explodiu Foda-se 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 Nós estamos dividendo em dois Noia Porque... Não é porque está frio pra calar a gente Aqui é sua, gente E aí, seus Noia Tudo bom? Ha ha Aí Olha a minha bombinha Que legal Olha o míssil Eita Também até viu Olha Meu Deus A gente salva os nazis E os nazis vêm atacar a gente Vai entender, né? Só porque o chefe deles morreu cagado É verdade Morreu no anterior Eita 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 ом Não é que isso? Vem, vai, vai, vai vou gente dar Explodiu-se o teu! Uhum Eu, não sei que pular Meu que chipô o fodalhou Uhum Me Caralho esse jogo é só no mar Essas porra é da fome Eita tá bem comendo não, gente, cara. Uhum. Hummm. Sabe machinha. Eu sou machinha. Nossa, caí de nada. Tu pode correr, cara. Eu sei lá, sabe que até apertar o botão pôr ficha pra ti, eu correr, eu já morri. De nada. De nada é pra mim. Ô, que... Verme, filho da puta? Não quero ninguém, gente. Verme, filho da puta. Ô, o cara caiu no meu bagulho. Uhum. Minha parceira, véi. Ah, ué, 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 ué. Nossa, mais vejo. Aquilo é só no chamarice pra nós morrer. Uhum. Que? Chamarice pra nós morrer. Trabalho pra gente que quer, já é isso? Nossa, mó pegar a arma, já morro. Muita coisa. Pô, véi, o pior, mais difícil de todos é o 3 mesmo. Caralho, olha só. Quente, gente, não é dúbio não, gente. O 3 que é difícil mesmo. Ah, legal, né? O que é que você tá atirando em mim? Tá fugindo, né? Tô. Ainda tira, pô. Olha, que parceira é essa? Aquela que corre. É? Só pra ficar viva, né? Aham. Dei me for daqui. Ainda peguei tua arma, tem que ir, foi mal. Ah, eu tenho uns chininhos aí pra te ajudar. Deu. Aham. Oh, esse bicho tá chegando talvez mais perto. Corre, cara. Aham. Será que essa fase final será que a pessoa? Chega no final e a gente morre. Aham. 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 É assim, gente, ela quer matar o chefão sem morrer. Pra passar com três, é... Estrelinha. Ele tá ligado pros pararauias. Morreu. Aham. Aham. É, mas eu matei. Tomei em. Só pra ele dizer, só pra ele dizer. Só pra ele conseguir mais conta. É. Faça ele. Safada. Se o próximo vou fazer isso também. Não. próximo se for fácil de matar quando se a gente passar só na pontuação. Se dá empate, já sabe. Nós vamos pagar a prenda. Um zumbi! Mata! Eu não acho que seja um zumbi, cara. Claro que é. Se for um zumbi, que massa! Eu virei um zumbi! Cerebro! Entregou? Redentível! É, eu virei redentível agora. Eu sou Alice. Eu não viro zumbi. Cara, me dá um tiro na cabeça. Eu não quero ser um zumbi para o resto da vida. Pega o atidoto ali, ó. Puxa aí. Oh, tem que tomar um cuidado do caralho. O que que você fez? A bomba dele é... Pega o atidoto! Oh, eu vou te dar um tiro na cara! Ah, é legal ser zumbi. Melhor do que ser múmia. No dois a gente vira múmia. No três a gente vira zumbi. Não vira nada lá, hein? É que você tira na cabeça, né? Aham. Que massa! Que massa, eu gostei! Eu gostei desses três. Não! Amigo! Na puta! Socorro! Ele vomita? Que massa, eu gostei! Amigo, seu louco, véi! Não! O pidão tira a cabeça! Partiu seu zumbi com o marmo! Para! Desce! Como? Ih, foda-se! Doja! No um a gente não vira nada! No dois a gente vira múmia! No três é zumbi! Macacu! Ganhei macaco! Morri, peres de macaco! Minha amiga da escola é um cacu, 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 macacu! E no três é um zumbi, né? Só falta esperar que fica no x e no quatro e adiante! Por que que o zumbi mata a gente? Se a gente é zumbi, não pode matar zumbi! Zumbi não mata zumbi! É! Zumbi mata a gente! Ah! Fiz uma bagulha ali! Queimou! Eita, torra tudo! Caralho! Ó o boneco, ó! Eu quero virar zumbi! Virar zumbi é legal! Eita, mega drama, sem querer! Ainda pra ir até essa... Fiz o que ia te falar! Ó, vai começar a putaria de tiro, tiro, tiro! Tá bom! Pelo menos eu vomito aqui, ó! Peraí! Ah! Não queria virar humano! Queria pegar vômito no helicóptero! Tiro e fode! Hum! Meu amigo não é zumbi! Não é zumbi por quê? Por quê? Eu sou versão Alice humana! Hum! Vou até pegar a menininha quando eu morro! Hum! Eu sou o Nemesis... Tu é alguma coisa? Meu nome já é Russo! É! Vomita Nemesis! Onde tá? Vem, vem pra cá! Viu? Todo pegou, por quê? Nãão! Jesus amado, mano! Nossa! O cara vomita sangue e mata todo mundo! Torceiro! Melhor aqui tá com a bomba! Fala boneca dentro pra caralho! E ele não abaixa Meu amigão zumbi, eu sou um zumbi Quase eu sou nele, Liz Eu não quero ser zumbi Aperta a ponta da bomba pra... Tô sem bomba, filho da puta Eita, chega mais ainda Não liga não, gente Carinha, não pula direito Eu não quero ser zumbi Quero ser humano Nossa, perguntei a cabeça minha A gente tá em dupla de dois Tamo Fazendo tudo junto Ai meu Deus, eu quero ser zumbi Ah tá Nossa, foi tão junto que a gente nem viu Cerebro Nossa Legal ser zumbi Obrigado Será que o chefe é um zumbi, será? Será? Será que o chefe é um zumbi? Não sei, se sei que eu vou te fazer Ah, eu vou me dar tudo Ah, peguei o antídoto Deixa o antídoto também Pega Sai do meu antídoto Tem dois ainda Deixa eu dar mais uma bafadinha Não tem mais? Tudo bem, veio uma Ai meu Deus Chefão Ih, um alien, um alien, dois alien Quatro alien? Cinco? Seis? Corre pelos pra quem te quer Foge, foge 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 Não, não Que putaria é essa, mano? Caralho Pega a minha arma aí Pega Pega o dono De jeito aqui Nossa O três é mais difícil Que eu vou lá Que todos Caralho É, porque no dois sim Além, botaram o alien aqui também Caralho Que porra de bichês esse, velho Não sei Só sei que é um bicho bem capriotesco Não dá mais pra ver um zumbi? Que mal É, aqui vomitar sangue seria legal Uhum Seria tipo Seria mais fácil pra matar um zumbi também Né Seria mais fácil pra matar eles Nossa, velho Oh, os caras são bem capriotescos Mas limita isso pra matar Matei um Bom Matei dois Bom Tu matou um Uhum Ah, se o som me reaparece, eu acho Se tivesse o som no jogo seria mais massa, gente Mas Tô tá gravando só a nossa labica Não sei porquê Né Morre também Mata eles, mata eles Tem mais alguma coisa Ai meu Deus Ai meu Deus Eita, fodeu Eita Caralho, que porra Pra onde que nós atira? Pra cima Sai Sai Ah Capirotagem do capiroto Uhum Pera Arma Cuidado Uhum Cuidado Caralho Errou Ah, viado Porra, mano, essas coisas que vai na nossa, na nossa foto, é só lápis. Socorro! Nossa. Meia pareceu, mano, o 3 é muito doido. Poxa, vai daqui, são difíceis pra caralho, velho. No que que eu tô te dando, afinal? Sai daí! Puto! Conseguimos! Matamos! Conseguimos! Ganhou aí, né? Complete! Olha esse pai da cena da vitória, velho! Não quer fazer. Por que que eu não tô atirando? Não sei, eu não sei o que eu tô falando da vida. Só. Start to work? Quê? Start to work? Meu Deus, santo! Nossa! Mas já! Ok! Ok! Caguei! Não quer pegar ali? É! Vai dizer que aquilo não era o chefão! Ok, não era o chefão. Aquela porra, aquele capiroto lá! Era? Ele não entra dentro de um buraco. Eita, que buraco é esse? Não entra dentro de um buraco! Vai ali, vai ali, vai ali, cava no outro! Como é que eu morro? Pulei na hora! Nossa! Atiu! Deixou! Ah, tá! Era só um dos dois entrar. Não atira! Muito mal! Atira sim! Nossa, tu explodiu o teu já! É, nem atira! Nem atira! Uh! Meu moleque tá travado! Joga a bomba, não quer jogar! Ah, tá bomba de frente! Nossa, como é que eu posso atirar assim? Ah, tá bomba de frente! Se não é loite, a gente salva o capitão, porque os analistas estão contra a gente muito! Tem um gasco que vai pegar? Morre, safado. Morre, Chico. Vou abrir a arma de novo, Tio. Acabou minha... Minha também. Roda a caixinha. Pra ir pra onde? Pra baixo, eu acho. Acho que é reto, tá? Morre! Mandei no cu. Eita! Não dá pra sair mais, gente? Porra! Que fase fodida! Vai tomar no cu! Tudo? Foi! Vai! Nossa, esse aqui é mais fixe que os outros. Oi, câmera! Oi, câmera! Ih, essas câmeras não são câmeras! Acho que não são câmeras! Porra, esse bico brader aqui tá foda! Imagina se bico brader fosse assim! E daí vai ver! Nossa, velho! A câmera tá com a mesa em mim! Solando! É que a gente vai! Vamos pra cima! Nossa, meu caralho! Oh, essa frase é zoeira, cara Eu vou vingar minha morte Eu não consigo levantar Viu um vingador, foi Meu nome é Natasha, tô muito ruim Subendo Se eu ficar aí embaixo, o que acontece? Será que eu morro? Vai, vai morrer mais um Mas é pra ir embora Morde Morde Poderia só pra ir pra cá e pro outro lado Razor Morreu Meu papo se algum comeu Se fudeu Se fudeu Me fudia, me fudia, legal Mas é vida louca E aí, cadê a garota? Tem que dar isso aí Espera, tio Vamos lá, vamos botar tudo aqui E aí, eu vou ir pra frente Eita, eu vou ir pro caminhar tanto nesse jogo Né? Eu fazia pra ela dar uma treinagem antes de jogar, mas ela disse que não Queria que fosse tipo massa pra ela Eu não consigo voar também, eu quero voar Por que que eu não consigo voar? Eu quero voar como eles estavam voando Eu quero voar como vocês voam Por que que vocês voam e eu não voam? Eu quero voar! Ela quer voar, gente Como é que a gente vai voar? Eu consigo voar Ai, believer com a fly meiner Nó é pra estourar oscapacal É só o tirozinho dentro Ih, fudeu Né? Ih, fudeu Olha que boneca bosta Só talented em sordo ateurs Só isso! G ph Gente maior... vai voltar a chefer Só? Só isso Al pero a gente se achava Você achou muito fácil? Vem cá, se aputou! Olha, você achou um lugar legal pra tirar nele! Olha, se aputou! Ih, fodeu! Ah, vou ficar assim, matando nesse jeito? Sim, melhor jeito! Virei até uma menininha, de tampada que ele era! Ih, fodeu! Fodeu! Caralho, mano! Ah, o cara tá quebrando tudo! Vê dentro do céu, mano! Heavy Machinha Fodeu! Ih, fodeu! Meu pano seu! Eita! Ih, ele veio tirar a bomba! Nossa, deu muito, velho! Cuxote! Você é famoso, Cuxote! Por que ele não faz isso antes de atacar essa merda aí? Uhum! Algo me diz que não é ali o tiro que a gente tem que dar! Na cabeça? É, esse cara não morre nunca! Porque é difícil, né? Como não morre! Vai apagar, mano! Vamos começar! Complete! Jesus! Esse jogo é um pouco mais difícil que os outros parece, não acha? Uhum! Olha a Camelinha! Olha que música melhor! Cuxote! Cuxante! Cuxante! mas não tem ele sou vingativo é uma música no tere tere é que mudou ele é machinho sai do meu bichinho ta bom sai do meu bichinho começa ai ai eu não acredito que você fez isso é eu peguei da pra ti mas você perdeu meu bichinho acontece né vamos matar essas putas aqui e depois o nome quer fazer tipo as dúvidas a nuca aqui é a natasha ta ligado o cara não consegue andar é eu quero dar boneca pra ti ele quer dar camisa pra ti é pra reclamar ainda não pode deixar ele fugir né o deixa o menino fugir tá ali Camelinho era tão novo era muito novo pra fugir era tão novo pra fugir era tão novo pra fugir e você é um pai tão ruim pois é né coloca aqui não é uma mãe boa não tenho culpa que você roubou meu filho caralho caralho você tem uma mãe safada roubou minha mãe safada ninguém mandou perder meu filho ta indo assim só que porra é essa uma cebola correndo parece a gente vai ver o que vai virar a cebola agora por que a gente não ta conseguindo matar os cara verdade quer dizer que vem merda vem meu deus do céu nossa planta capirotesca peraí tem uma coisa aqui caralho fica até o meu lado daqui porra porra qual é que são essas pernas não me diz que a gente tem que dar um um tiro bem monstro assim nas coisas na verdade por que tu desceu? não sei vamos pra frente virei me ajudar aqui nossa fico comigo não lava tem lava nossa lava bem lava bem a sua marreca meu deus eu fui comido por uma lava uma lava? uma lava uma lava uma lava uma lava bem lava bem a sua lava? essas larvas viram lava é lava do vulcão é? é essas larvas viram lava entendeu? entendi as larvas viram lava? entendi ta pedra te a minto me Write dá e duma cobertura filha de madianha cobertura filha de madianha o dedo é filho de fio de brudinho raaול rrrarrrharrrrr riano rデa É só os larva vira larva Quer dizer só os larva vira larva O meu robô Quer dizer Ai meu deus me ajuda Meu deus Uma lava frita até que ela vai ser boa até Pegar uma sabalinha Fritar da banha Já põe aqui e não comer também né Só tem se comer Filipe Madiane Tô com fome ainda Gente Youtube é foda desempregado Desempregado é foda Mora pega o teu Mata essas filha da puta Mata Que tal que tá fazendo Deixa eu pegar um larzinho Porra Caralho derreti Joga a bombinha Caralho essas porra derretem a gente Eu falei que as larvas viraram larva Eu falei que as larvas viraram larva Eu falei que as larvas viravam larva Porra dizer as larvas viravam larva Porra 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 Chazan Eu entendi shotgun É Ok Ai, filha da puta! Pra trás não! Eu vou fazer um bicho gigante! Mata ele! Mata, 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 mata! Mata essa barata! Cara, que barata essa... Peguem o machinho Que porra essa? Eu sei! Eu quero a minha mãe! Nossa! Tá com a cebola, gente! Deixa do capiroto! Deixa do capiroto! Deixa do capiroto! O bom é que agora eu posso passar pelos bichinhos Ei! Eu não posso virar pra trás! Ai! Ai! Jesus! Eu não gosto dessa pala aqui, velho! Meu amor eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Morri! Agora eu vou! Paralatimbu! Paralatimbu! Eu morri! 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 Morreu agora morreu! E eu vou morrer! Porque? Porque dá pão, tia? Oh, tia. pra quem me dá pão, tia? Me dá a marma aqui Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão Que tá quentinho, tá quentinho, quentinho Nossa Que porra é essa? Não sei, os lufa-lufa É o... É lufa-lufa ou lupa-lupa? Lupa-lupa Meu Deus, o que que foi isso? Meu Deus Meu Deus do céu, mano Caralho, mãe Pega, mãe Vem, vem, machuca Opa, 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 opa Opa, ava Os caracol não marrem nunca, não Só morre esperar o lugar certo A gente não pode estar perto de coisa na hora aqui Coisa? Hum Vem, esgando Eu tô chonhado Vem em mim Vem em mim, pica de aço Tem que acertar lá naquele olhinho ali, ó É? Mas que merda é essa, Jesus? É o Jesus 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 Jesus, Jesus, lá no lado, Jesus Boa! Para lá, acaba Heavy machinha Morri Ah, morri O que é isso? É um dragão do capiroto? É agora Nossa Nossa, eu viro moedas, que legal Eu virei coins Virou moedas? É legal Será que é esse o último chefão? Não E aí ele vai comendo toda a pontuação E transformando em moedas? Acho que vai, né? Não vai ficar na mira desse capiroto Ah Ai Mas é o fraco dele no meio aqui, galera Ataca essa joia verde aqui Porra Boa, né? Eu falei, cara Essa porra é vermelha Eu falei, eu sou o doutor de cacho Não Comprei vermelho com verde Boa Nossa Heavy machinha Let's go Nossa, eu caí Caralho, menina Hum, que legal Pega a minha somada aqui Vai lá, tira Ponto, será? Tira Tira Xiii O bicho capiroto, né? Mas é quando te dá um tipo de pau O bicho capiroto, né? Nossa, nós dois Nossa, escorreguei no chão ali Caralho Nossa, que bavulho, né? Hum Nossa Nossa Meu, que filha da puta Ele tá tirando toda a minha pontuação Minha também Nossa Prefiro morrer sozinho Demônio Por quê? Meu Deus santo, meu Deus santo Maravilha Oh, que bagulho do capiroto Hum Na casa de Goku Eu escolho Deus Eu escolho seu amigo Dina Alguém não quer cuidar da buralha Ela só tava com 47 Agora eu tô com 45 Muito inteligente Respeta Foi Não tem mais Wings Fudeu Porra Isso aqui não é o último chefão O que que é então? Porra Né? Caralho Vai, tio É difícil pra caralho Have a machine Teve machine, né? Ah, teve machine, gente Eu não saio dos 60 pontos Enquanto tu sai Essa porra aqui mata a gente E a gente vira moeda Né? Ó, foi pra 61 Quero só ver É, mas sim É, mas sim É, mas sim E a santa, santa, nada E a santa Morri Wings Ó, olha que fim Matei ele? Que mate, ó Foi Nossa Puta Por quê? Eu vou saco de meus peitos Faltando mais duas fazendas Porra, sério? Porra Porra O gato é meu Também o gato tem ali Olha Já, não Já Só porque o jogo é tão difícil Sacanagem Sacanice É A gente tava perdendo, gente Perdo mesmo Porra, que tu não me saiu já, tão não já Né? Qual é a graça? Dá pra matar os caras só com as minhas hélice, ó Pra que atirar, eu só preciso Só faço isso aqui, ó Morreu Tem umas hélice muito top Nossa, cara, eu tô me enfiando em cima dos caras e não morri ainda E tu? Ah, porque ele tem hélice, mas não tem hélice Ih, sempre tem uma desculpa Ah, desculpa da lejada é a muleta aí, gente É tipo aqueles caras que quando tá jogando ping pong com a gente Fala que é porque a tua raquete é melhor e por isso que tu tá ganhando Joga ping pong, ping pong é legal Aí tu troca raquete com o cara e o cara continua perdendo Aí tu fica tipo, porra, não é raquete, caralho Ah, escorrendo Ah, que mal aqui não fica gordo Ah, cara, tá calado Eu acho que calla fície CREO QUE É A GORDINH O que é que é que eu falo? É de salão Guarda aqui, tio Ó, tio Puta Puta Quer essa pôr? Não consigo, eu não sei qual pôr Acho que eu bebo, acho Morramos Heavy machine Heavy machine Heavy machine Essa faz assim só? Legal essa faz Faz o monstro Madre de diosa Antônio Agora tu consegue andar Olha, caiu Minhas bambas acabaram O bambulista quebrou na estufa Nós é monstrão, tu é monstrão, eu sou monstrão Eita cuzão! Cuidado, meu irmão! Joga bomba! Não tem? Não. Acabei com a putaria. Ih, leva uma coisa que não existe aqui. Isso aqui é um chefão. Puto! Oh, é impossível pegar a tua própria arma nesse negócio. Caralho! Aqui é quem joga a mamãe. Ah! O que você está? O que você está? O que você está? O que você está? Ah não, esse puto! Aqui apareceu! E aí, seus puto! Tudo bem! Mandou para o bordão, porra! Hã? Mandou para o bordão, é? Eu não. Meu bordão é único. Meu pornão é único. Eu estava indo bem, tia. Pega o Cílulo! Ó, o Cílulo está difícil matar esse Cílulo! Atira míssel, né? Caralho! O que você está tentando fazer? Porra! Isso não era um chefão! Porra! O que é o chefão agora? Ai meu Deus! Eu nem vi o que é o chefão! É isso! A gente perdeu aquelas mochilas de jato super fudalina! Uhum! O jetpack! Olha o gatinho! Peguei! O que? Tem um gatinho e ele vai só pegar! Ah meu Deus! Olha quem voltou! Tu voltou? Tu não morreu, Viá? Me ajuda aqui! Tô tentado! Você tem que dar um tiro muito doido nesse negocinho! Ah mãe! Tá vendo ai? Morra que é o bravo da festinha! Eu vou porra essa praga e vamos porra ai já! Daqui para a mão! Me agradeço Obrigado Caralho, marrinho Eu ganhei, você perdeu Eu ganhei, você perdeu Eu ganhei, você perdeu Ei, ei Ah, meu Deus, o cara não tinha morrido Volta aqui Não, não Não vai, minha puta Não, não vai, minha puta Ai Cadê ela, que ganhou comigo Mudei o boneco Sabe isso? Que verdadeira Que verdadeira Que verdadeira Que verdadeira Que verdadeira Tá na hora da última fase É, não é mais, última fase demorada Ainda aí, a gente vai agora Quantos chefão tem nessa caralho Pois é, né Quantos pedaços tem esse foguete Quantas partes tem esse foguete Nossa Quantos foguetes tem essas partes E agora Os caras só ajudam a gente Quando eles querem alguma coisa em troca Verdade Parece do... Olha eu Parece tipo aquele jogo antigo, tá ligado É a seróide É massa Nossa, essa música de fundo Nossa, são lindas Que é do caramba É, graças a puta Meu tempo tá Laser 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 Mas já Mas já Tu pegou gasolina? Não, não, né Meu bem Pegou? Nossa Nossa Chegou? Que medo dessa porra Olha a gasolina Não deixa a gasolina ir embora Tá bom Como é que eu saio daqui? Laser 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 Shotgun 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 Agora eu entendi o que ele fala Uhum Lá, sei lá, um tcham Fala meio fã, hein Faz o que? Não vamos ler Uhum Ih, bigulso Eu gostinho de dormir Eu já descobri Eu quase te quero Vou sem o de dormir Vem que eu te espelho Ó, cara Ó, cara Que fase foda Gostei Ai, ai Caralho, mano No Brasil, me mostra a porra aqui, véi Vamos matar tudo aqui Ó, e o bom é que nesse é só um tirinho assim Tipo Vamos pegar o Marco Marinho Porra, pegou os dois de uma vez só Cagado Tamo no planeta Terra Tamo no espaço Nossa, tamo no planeta Terra Tá aí certinho É uma beleza Só muito podem ir em geografia Geografia É isso aí É uma luva Não sei É uma moeda Moedinha Não tem o mais bom Tá Também não Não, mas tem Meia parte Céu, mano Que falinha vai dar uma rentação Caralho, velho Caralho, velho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Jesus, velho Diz que ele morreu Não vou comer Ah, sabia Ai, ai, ai Hum Nossa Sai, caralho Sai, caralho Verota Ai, meu pai Que merda Morra 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 Tô nem aí, você morreu Morra 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 E agora Ainda a ideia O bloco Deu gola Stak Aí dj Isto E vai tirando no zóio. Atirando no zóio. O zóio do cu. O zóio do cu. Nossa, que fase enorme do caralho. Essas horas já começou o vídeo. É, ela queria ver o filme. Quer dar ver filmar? Eu não. Agora sim é chefão, né? Não é. Os bagulho aqui dentro é mais foda. Uhum. Nossa, vai virar. Nossa, que esposeira do caralho. Porra. Agora chefão. Que chefão, caralho. Uhum. 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 Olha, tem um zóio verde no meio. Um zóio, é? Um zóio. Un zóio. Zóio, os orelhas, os ouvidos. Zóio, nariz. Zocca. Cacaroto É, Cacaroto e Cacaroto Dois varotos Oh, o que aconteceu ali? Você viu? O que? Fez... Vai Heavy machinha Caralho Morre Morre demais Nossa Morre mais nesses do que nos outros Olha a bomba Põe na parede de vir mais O que aconteceu isso aqui? Não sei, eu sei que a gente está pegando o vapo deles Uhum Rapazinho Caralho, Cacaroto Eita Pensei rápido, viu? Uhum Morra, de novo? Só eu levo os meus chifres com esse bagulho Cui, cui, cui Eita 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 Pensei Eita 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 Coitado Coitado de tiozinho Sobrou só a menininha pra mim Só a menininha pra mim Uhum Também, caralho Eita 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 Oh Com tremo do zero Eita 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 Pensei Eita Eita Ah tá O cabelo já boto errado Deixa me arrumar e vai pra trás, né? A gente vai apagar, a gente vai apagar A gente tem que ir pra baixo A gente tem que ir pra baixo Uhum Joga a bomba, joga a bomba É, consegui, peraí a dor Por que só dá merda nesse jogo? Vai vir em cima o bagulho Nossa, um gole aqui Dá zigue zague nessa porra Mais um zigue tzague O bom é que ele fica largando a arma o tempo todo, né? Uhum Eu sei que é moço Ai ai O que eu fui falar demais? Agora não arroga mais Ele vai dar o que eu me enxergar Deve ter que ir pro camelo me enxergar, que é o Pinto Porra Porra, seu puto Quem? Eu? Não, essa merda ai Hum Caralho Cadê eu? As vezes eu não sei onde eu tô, cara Sério? Pega outra agulha ai não pra ver Mas já morreu Só passa assim Pode parar? Nossa Nossa Faz uma hora que a gente tá jogando esse jogo, cara É Mas como é que é o Grosubi? Hum Coloca a narra nele, ó Entendeu? Ahhhh Pega Ahhhh E escove na retaguarda E escove na retaguarda Boa, se ele aperta e já mata, não é? Ah, meu filho 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 E aí, pequeno, as gosinhas assim, querido Foi segredo, tá? Pois é, e o Babu já tá escondido no fim Pegasse gasolina de novo? Não Era um F Alguém pegou o gasolina, porque subiu um balanho de gás Por que coisa ai? Pô, deve ser outro bichinho Tu tá gordo É, como é que... Por que que tu tá comendo? Tu tá comendo o que? Eu tô gorda Tu tá comendo agora E aí, mano? Por que que a gente tá gorda? Eu não comendo demais Eu não comendo nada Eu tava dentro do Babu Minho Nossa, mas dá pra nós nosso próprio amigo Me pegaram pela bunda Ah... Um tem que se encarregado de matar esses bichinhos, enquanto o outro tem que tá... Mas dá E aí... Isso, mano... Olha, esperta Não tá no teu cu, Viara Tô fazendo pau nenhuma até agora Por que ele não foi pra lá antes? É Ó, que mal Tô morrendo Eita Vai dar merda, sim Isso vai dar merda Pau, ó, filha da puta Não tenho mais arma, vai Vai, vai, vai Eita Eita Vamos combinar seu olho aqui, ó Pega o teu carinha de volta Se desce Ó, que cara foda de matar Esse aí com umas harmonas fodalhões Uhum Cara, vou muito aí Que nojo Não vai pegar Que mal Nossa, vai abrir a maçada não, não vai, filho Vomitou errado Uhum Nossa, só porque eu falei Corre desses caras, mano Não é mais Não dá pra correr deles Mata, mata, mata Vai levar a zucar Pega o bichinho Agora tá todo mundo fodido O negócio é o seguinte Sai, rapariga Sai, rapariga Sai, rapariga Tá Tá na hora, tá na hora De tirar o pau pra fora Vai tomar no seu cozinho Viadinho, viadinho Hilarilarilariel Creu, creu, creu Hilarilariel Creu, creu, creu Hilarilarilari Filha da puta Eita, morre Faca Pipoleo, x Pelo menos eu abri o babu Pelo menos eu abri o babu O que eu tô fazendo aqui no babu Vai O Harry é machinho Pega Pega Olha, perdi O momento certo Eu sei botar fogo nos outros Só que eu não sei andar pra trás Não sei dar tiro pra trás Só pra frente Olha pra frente Pra frente Segura a cabeça Deixa eu abrir, ó Ai, filha da puta Tá achando que é quem? Quintia, 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 quintia 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 Vambora Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Não pergunta Só anda Os caras vomita, mano Os caras vomita Os caras muito punk Os caras filha da puta Os caras é puta da filha Oh, morremos juntos Morrimos juntos Morrimos juntos Morrimos mais matado Nossa Tu viu que foi dois, já entrei Opa, não é isso É um antigo Ah, meu pai Tá, a gente vai voar com um caminhão-tank Olha onde vai ser, né Só em jogo mesmo Carrega Ah É, tá fudeu É só um cérebro voador Uhum Não dá pra se defender Mola Essa é uma coisa que dá pra fazer Não é? E é na cabeça dele Ah, não é? Não é que eu fiz matar essa coisa Puta Nossa Ele é uma puta Mas tem bicho Porque é uma aqui porra essa Eita Eita Eu sei que tem a arma nessa face Oh, bichinho mortão, caralho Não, não, é isso Olha o que é a nossa parceira ali Tá ajudando porra e ama, filha da puta Hum Até que é bomba nessa face Daí que tem bomba Hum Tem até boca também Porra Mas já Mas já A gente tava na cota aqui Clicando no mesmo botão E a gente voltou pra dentro dos Do tec Acabou? Não 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 Ganhei 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 Eu morri menos que tu Não Recapturei prisioneiro Se tu pegou mais prisioneiro do que eu Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu vou safado né Eu vou estar certinho É isso ai gente Dejamos nessa look 3 Se gostou Dê um joinha Comenta, favorita Acessando nossos canais Não esquece de entrar no meu canal E ver ele tomando Um negócio bem nojento com o É E depois Desse vai ter o x E depois vai ter O que a gente ia ter é? Vai ter alguém tomando merda Ou é? Vai ter prender no final Eu já vou tomar de certeza Vamos ver se ele toma Se ele perdeu o próximo Ele toma junto É Ou eu to pensando em fazer Jogar chantilly na cara Entra nesse vídeo É no finalzinho do vídeo Vai ser no final do jogo Ou como é que vai ser? No final do vídeo É É isso ai então galera Beijão e até a próxima